Pode ser que você está passeando pelo Instagram ou pelo TikTok ou até mesmo pelo YouTube e você viu que tem uma hashtag que está sendo utilizada com a pessoa de maquiagem que está escrito como M-U-A. O que isso significa? Esse tipo de hashtag é bem comum no cenário de moda e no cenário de maquiagem porque a gente vai ter essas letras que estão sendo colocadas como as iniciais ou initials dessa expressão. Ou seja, a gente utiliza a primeira letra de cada uma das palavras para poder criar essa hashtag. Esse M-U-A vai significar Makeup Artist, ou seja, é uma pessoa que é uma artista de maquiagem e principalmente se foca nesse cenário de você fazer maquiagem e de você expressar sua arte dessa forma ou se não, de como utilizar a maquiagem da melhor forma possível.